Eu recebi uma informação da equipe da Ongame que a conta da Jade Picão recebeu várias denúncias Jade Picão, é, estão denunciando a Jade Picão Agora eu vou falar pra vocês, hein O povo com mente poluída, né Pelo jeito nunca trabalharam Porque picão pra mim é aquela ferramenta que tem inclusive no Minecraft Tem que quebrar a parede, aquilo é um picão Vocês reclamam dos GM, né Reclamam que o jogo tá ruim, que o jogo tá cheio de hack Falam mal do jogo pra baixo e pra cima Mas quando um criador de conteúdo começa a gerar conteúdo Vocês tentam derrubar esse criador de conteúdo, né Não O que vocês pensam que é um picão? Hum? O que vocês pensam, seus mente maliciosa? Seus mente poluída Inclusive eu tomei um susto, cara, a hora que eu tava jogando Porque eu tava, eu tava dentro do jogo E aí eu recebi Essa mensagem aqui que vai aparecer pra vocês Tá meio borrada porque eu tirei com o telefone E eu já pensei, rapaz, fui banido O que que eu fiz agora? Meu Deus do céu Será que eu tomei banho de novo? Aí eu fui no site da Ongame, né Aí depois que eu entrei no site da Ongame Eu vi que não tinha nenhuma mensagem pra mim E eu pensei, não, vou abrir o histórico de punição Aí eu nem achei o histórico de punição Deu tão nervoso que eu tava Aí eu abri de novo a minha caixa de mensagens E tinha uma mensagem da Ongame É... Olha só Os GM me mandaram essa mensagem aqui, ó Referente a sua conta com o nickname já de picão Recebemos algumas denúncias em nosso suporte Devido ao nickname impróprio da conta Na qual é considerado impróprio Beleza, a gente já vai resolver essa história Do nickname impróprio lá Mas quando eu tomei DC Eu achei que eu tinha sido banido, cara Só que eu não fui banido, ó É... Os GMs falaram aqui, ó Pedimos desculpas pelo desconect a 7-8 Ao entregarmos um item na conta Automaticamente a mesma é desconectada É... Eu não tava na conta da Jade Picão Eu tava na minha conta principal Que o nome é de ofiseiro É... Eu pedi um item pros GMs pra gravar um vídeo Inclusive vocês vão assistir esse vídeo depois, tá? Mas pessoal, eu tô aqui pra falar o seguinte, ó A Ungame foi... A Ungame tá sendo muito atenciosa E muito educada comigo Tá me fornecendo os itens pra gravar os vídeos Sempre que eu peço E... A gente pode melhorar o jogo sim, cara A gente pode melhorar o jogo sendo menos tóxico Sendo menos chato E sendo menos... Filha da mãe Pra não falar aquela palavra Porque qual a necessidade Das pessoas irem lá no site E denunciar minha conta, cara? Os caras se prestaram a pegar uma conta fake Uma conta caveirinha que eu criei E foram lá denunciar pros GMs Por nickname impróprio Mas olha só Mas não tem problema não Porque a equipe... A própria equipe da Ungame Que tá apoiando o meu trabalho É... Me mandou aqui, ó É... Gostaríamos de verificar a possibilidade Pra que possa trocar o nickname da conta Caso não consiga Podemos fornecer a curta Como cortesia Uma unidade do item de troca nickname E pra quem tentou me banir Não conseguiu A Ungame me apoiou A Ungame tá valorizando o meu trabalho E isso é pra vocês perceberem Que a Ungame tá apoiando sim Criadores de conteúdo Da forma que tá no alcance, né? E é sobre isso Vamos parar de reclamar do jogo E parar de tentar prejudicar os outros Porque... Ih, vai acabar a bateria da câmera, cara Porque um dos problemas do Brasil é esse, cara As pessoas não apoiam o trabalho do próximo As pessoas tentam passar uma rasteira no próximo Sabe? Então se vocês apoiassem mais a gente Que cria conteúdo Ao invés de ficar denunciando a gente Que tá com... Com um nick idiota, cara Meu Deus, cara Já é de picão, cara Os caras se prestaram a denunciar Já é de picão Agora eu vou até mudar o nick dessa conta E vou aloprar Vou usar o nick... A troca do nick que alguém me deu E vou aloprar com a conta caveirinha Assiste esse vídeo até o final Aí se tu quer ver qual que vai ser o nick Que eu vou colocar E... E é isso Vamos seguir conversando dentro do jogo Porque eu já tô aqui há 5 minutos Falando com vocês E vai acabar a bateria da minha câmera Só pra completar o que eu tava falando Quando as pessoas criam conteúdo do jogo Elas divulgam o jogo Assim novas pessoas chegam E as pessoas antigas voltam a jogar Então valorize quem cria conteúdo E pare de ser uma pessoa tóxica Que tenta derrubar os outros Tá bem? Valeu 1, 2, 3 Como é que tá? Tudo suave, meus cupins? Palminha, palminha Olha onde é que eu tô Olha só onde é que eu tô Tô aqui na já de picão Infelizmente a já de picão Vai ter que deixar desse já de picão Porque os gêmeos estão recebendo muitas denúncias, né? Então aqui, ó A querida um game, né? Vou agradecer mais uma vez aqui a um game Aqui a um game Acabou de me dar um troca de nick aqui, ó Pra eu trocar o nick da já de picão Agora eu vou ter que Ter que tirar A já de picão vai ter que deixar desse já de picão, cara Já de enxadão Vamos ver Agora Agora eu acho que não vai ser banida, hein? Já de enxadão Já que a já de picão foi banida Agora nós vamos ter que mudar pra já de enxadão Prestar alguém Até ficar, mano Ah Ah, que bomba broxa, cara Ah, é muito fraca essa bomba Botou o bracinho e tomou, hein? Essa aqui eu aprendi com o Vett, ó Que desgraça Misericórdia Caiu certinho Vettão e jafizeira Nunca perdemos Toma, perdeu ainda, hein? Eita, rapaz Respeita Noobzão São anos De experiência Matei o galinho Vou matar naquela WP Só pra descobrir quem é que tá de WP na Robocamp Ah, é o Doug mesmo Que fica só de WP, ó Agora eu vou lançar uma treta Vou lançar uma treta aqui, ó Pode WP, hein? Ele disse que não O cara acabou de me matar no WP e perguntou quem é que tá de WP Enfim aí Ah, isso aqui é bom, ó Ah, não consigo pegar Me lasquei Vou ter que desniper mesmo Correi Peraí, peraí Toma aí, minha scalzinha Olha a Gabi Só no Buggy the Bomb, hein? Gabizinha Ei, já de enxadão Top, top freg aqui, ó 4 barra 4, hein? Já tava bom Diz que a mudança pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Essa não falha, ó Pelo menos matei um E agora o novo nome é qual? Da lenda Entrei na sala, entrei Tem uma vaga rápida Sala da Gabi Gostou do nome ou não? Já de enxada Ah, o cara não me emprestou Arno, egoísta O último cara que eu pedi A sniper emprestar Não me emprestou Morreu Presta aí, meu amigo Tomara que tu morra, então Eu vou pegar a detida Depois que tu morrer Aí, ó Já morreram aqui, ó A caveirinha tem que vir aqui Ensinar como é que mata, ó Errei? Peraí que eu gosto Opa Ó, a caveirinha tem que vir aqui E pegar a sniper do chão, ó Pra ensinar o Cisar a jogar, ó O cara tava de... Fala pra mim, cadê, André? É a Gabi, pô É a Gabi Não dá nada Não dá nada Meio, meio Ah, mas tem um B também, cara É, tem B, meio e um B Ai, ai, ai Quem é? Ela já comprou a sinal nova A Gabi é muito rica Eu sou rica! Tu tá me jogando muito embaixo E não tá pulando Nenhum agora Isso aí pra ativar Uma arma Ah, meu boneco é muito fraco Não faz musculação Ah, André O cara tá dentro do bombear Tacou uma bomba agora no caixote Tautar 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 Ainda tautar Ainda tautar Tô fazendo vários desenhos na parede Ainda tautar Ainda tautar Onde é que tu tá Onde é que tu tá Tá desniper Tecnicamente Eu já perdi no tempo Ele tá não, tá Tá entrando Tá indo pro caixote Tá atrás da porta do ar Tá atrás da porta do ar Tá aí, tá atrás do caixote Quatro, três, dois Meu Deus Agora eu vou falar assim Ei, baita uau esse André Como sabia onde você estava Tem que respeitar a M4, não? Meio, meio, meio Só tem HB Droga, me matou ainda Jof, minha paixão Mas eu gosto de cumprido Olha Cachote Você tá em que conta, Jof? Eu sou a caveirinha brava Já de Enchadão Aham Por que? Que eu tomei ban Mentira Ah, mentira Tô falando sério Você não fez vídeo? Falando Tô fazendo Olha Os caras já estão todos acostumados Você tomou ban Mas você não fez vídeo Que outra? Olha, olha, olha Vai chamar de saco Tentaram banir minha conta Porque o nome era Jade Picão Picão? Fire in the hole Também que não sei é esse Ué, mano, tu nunca pegou um no picão? Eu não Ganhamos Eu vi seu vídeo lá, Jof Que você Falou que você tava matando mais na caveirinha do que na general Você postou Tem 5 horas Tu viu lá? Olha Já de encheu É, upô Enchou, é Upô Agora vão entrar na minha área general, né? Curtam muito este vídeo E não me denunciem Porque se vocês me denunciar Vocês só vão dar trabalho pra um game Dar um game e falar comigo, né? Pô, João Dá uma maneirada aí nesses nomes aí, João Né? Ajuda nós Valeu, rapaziada Valeu, um game Valeu todo mundo que apoia meu trabalho Tamo junto E Até o próximo vídeo Tchau Tchau